Música Cerca de 300 cidades do Brasil vão receber o revezamento da tocha olímpica em 2016. Ela vai percorrer os 26 estados e o Distrito Federal. E para organizar a passagem do símbolo olímpico pelos municípios, o governo federal está realizando encontros com as prefeituras. Nesta sexta-feira, a reunião foi em Vitória, Espírito Santo. E nove cidades já estão garantidas para o revezamento da tocha olímpica. Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.